Boa tarde, senhor presidente, senhoras deputados e senhores deputados. Hoje venho à tribuna da Casa Joaquim Nambuco para falar sobre minha passagem por Brasília, que aconteceu na semana passada. Pude estar presente nas duas sessões que possibilitaram que seja concedido à Compesa um empréstimo no valor de 1,1 bilhão de reais. Essa quantia será fundamental para melhorar o abastecimento de água e o saneamento básico em nosso Estado. Sabemos da dificuldade que muitos municípios, principalmente no Agreste e no Sertão, ainda passam pela falta d'água e por esgotos a céu aberto. Acredito que esse investimento será fundamental para a mudança de muitas vidas. E sei que essa casa estará atenta para que esse valor seja utilizado da melhor forma pela Companhia Pernambucana de Saneamento. Quero aproveitar o momento para parabenizar o senador Fernando Dueire, que foi o relator do projeto e conseguiu suas aprovações na Comissão de Assuntos Econômicos e no Plenário da Casa Alta. Não podemos também deixar de lembrar que o senador também foi o responsável pela relatoria favorável ao empréstimo de 2 bilhões de reais concedido pelo BID à Prefeitura da cidade do Recife. Dueire vem realizando um trabalho exemplar em prol de Pernambuco, sem escolher lados ou bandeiras partidárias. Em Brasília, também pude participar da inauguração da sala em homenagem ao senador Marco Maciel, de estar ao lado de prefeitos pernambucanos em busca de ações para seus municípios, além de estar presente na Convenção Nacional do MDB, que reconduziu o deputado federal por São Paulo, Baleia Rossi, a presidência do partido. Baleia já nos mostrou que é um homem justo e que busca o fortalecimento da legenda no nosso país. O MDB é um partido forte, que foi protagonista do processo de redemocratização do Brasil e precisa ter em sua casa políticos sérios, que buscam rar e lutar pela história construída por Jarbas Vasconcelos, Ulisses Guimarães e tantos outros companheiros e companheiras. E, falando em doutor Ulisses, eu não podia deixar de falar dos 35 anos da Constituição Federal e citar que essa casa foi protagonista nesse processo. Foi um então deputado estadual Jarbas Vasconcelos que, em pleno auge do regime militar, teve a coragem de propor, já naquela época, a realização de uma Assembleia Constituinte. Em Pernambuco, nós lutaremos para que o MDB volte a ter protagonismo, a ter reconhecida a sua importância no desenvolvimento do nosso Estado. Estamos unidos, crescendo e juntos, buscando o melhor para Pernambuco. Era isso que eu tinha para esta tarde, senhor presidente. Muito obrigado.